E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, curtiram aí o episódio de meia hora, cara. Espero que vocês tenham curtido, tá? Quem não viu, vai lá ver. Foi o episódio mais legal que eu gravei, não porque foi o que teve o maior tempo de duração, mas porque, cara, foi o que eu fiz muita coisa, eu fiz muito progresso que eu não imaginava que eu faria no vídeo, tá bom? E se você é um pinguim, já deixa um like aí, se não é um pinguim, se inscreve pra virar um, porque aqui eu tô trazendo pra vocês tudo de Slime Ranger. Então, aqui é a série pra você acompanhar, pra você conseguir, cara, encontrar tudo no jogo, tá? Ao longo das séries, quem assistir todos os episódios vai ver onde eu tô pegando todas as esferas e tudo mais. Eu vou fazer tudo em vídeo, tá? Não tô jogando esse jogo em off. Primeiro, vamos aqui ver o que tem pra falar de mensagem. É o Ogden. Uhaha, foi mal, Beatrix. Tenho ficado lendo até tarde da noite ultimamente. Especificamente, estive lendo todos os guias do campo de trabalho e muita pesquisa botânica que pude desenterrar aqui na borda muito distante. Achei que mesmo que a flora da ilha arco-íris não seja natural, talvez houvesse registro sobre isso em algum lugar, com alguma informação que pudéssemos usar. A verdade é que acabei não encontrando nada. Não consigo achar uma única menção à flora em tons de arco-íris. Em lugar nenhum. Então, isso significa que o que quer que tenha feito... O que quer que tenha feito a ilha ter essa aparência aconteceu há relativo pouco tempo. Mas não acho necessário te dizer isso, pois você mesma já deve ter notado. As coisas que você escreveu, além de uma parte inteira da ilha dividida, bem no meio, em duas cores diferentes? Isso grita acidente pra mim. Então, tome cuidado por aí. A natureza pode ser perigosa pra nós, mas nada comparado ao que podemos fazer com ela. Vou continuar vasculhando minha biblioteca em busca de qualquer outra coisa que possa ajudar. E se eu não encontrar nada, talvez só faça uns muffins pra você. De qualquer modo, te quero bem. Beatrix, adios. Que isso, Ogden? Como assim, adios? Não vai aparecer? Deve ser a mensagem final dele, né? Por agora. Bom, beleza, galera. E aí, assim, cara. Agora a gente tá relativamente bem. Com quatro currais, tá? Tranquilamente. Sendo que dois deles aqui já tá full, né? Com muro alto e teto. E, cara, a gente tá bem, cara. A gente tá bem. Temos uma grande quantidade de slimes aqui que produzem. Não grande quantidade de slimes, mas uma grande quantidade de plots que são produzidos na nossa fazenda. A gente tem um plot de rosa, plot de coelhinho, plot de guaxinim, né? Qual que é o outro desse revagalume, talvez? Enfim, tá bastante interessante. E pra ser sincero, nesse momento, eu nem sei pra onde exatamente ir. Eu faço o quê? Eu vou lá no mundo e explodo os cinco slimes que eu encontrei? Eu vou no outro mundo que encontrei três slimes? Tento encontrar mais slimes? Eu explodo os slimes do mundo um, do mundo dois? Eu não sei. Eu sei que desse mundo, possivelmente, eu fiz tudo já. Realmente, pra fazer 100% dele, falta só eu desbloquear as áreas, tá bom? E é isso, inclusive, que eu quero dar uma olhada. Vamos ver aqui agora, cara. Já que a gente tá nessa situação, vamos ver quanto que custa aí os locais. Mas, bom, esse local aqui, cara, ó, cara, é um local bem grande, hein? E tem uma ilhazinha lá, ó, cara. Mas é um local que tá custando quanto, mano? 1800, galera, não é cara, arcada, tá? Uma expansão para os solares situadas entre ruínas antigos, campos, grandes gamas de coisa. Isso aqui provavelmente deve ser o local que eu vou fazer plantação. Eu vou fazer plantação. Agora vamos ver a caverna, tá? Vamos ver a caverna agora. Acho que ela custa os mesmos 1800, mas é só pra confirmar mesmo. E ali tem a coisa ali em cima, hein? Posso subir ali? Agora posso, né? Tem um... Ravina. Esta expansão do solar é secada por altas formações orçóis e coberta de grama âmbar. Vamos dar uma olhada aqui? Acho que aqui a gente antigamente não conseguia, né? É, vai ter o que aqui, né? Vai ter só... Vai ter só... É, não consigo chegar aqui. Tem como. Tranquilamente por aqui. Daqui eu pulo pra lá, pra cima. Tranquilo. Aqui é uma área que a gente tá indo meio que burlando, né? A gente não deveria estar vindo aqui. Tem um drone aqui em cima, ó. Cara, olha como é bonito, cara. Nosso local. Nossa, mano, hein? Pela madrugada, viu, meus amigos? Ok. Aqui ele realmente impede a gente. Parece muito um gorro daquilo, né? Mas é uma planta. Dá pra ver aqui como é o local, ó. Então, na verdade... Cara, essa caverna aqui, ela... É, não tem uma caverna, né? Então a gente não tem uma caverna exata. Olha ali, cara. Caraca, é muito grande, mano. Esse daqui eu acho que vale mais a pena. Se ambos valem 1800, a área desse aqui parece ser muito maior. A não ser que aqui seja mais uma expansão. Nessa parte aqui. Aí vou ter essa expansão e mais essa aqui. Diferente dessa que deve ter uma só. Mas, cara, aqui vai dar muito espaço pra gente, hein? Fazer várias coisas. Porém, não tem caverna. Ou seja, galera... É... Não vai acontecer o que eu tava imaginando. Será que a gente tem como subir ali? Cara, olha as coisas que eu quero fazer, né, cara? Que eu quero fazer tudo, galera. Que seja possível fazer nesse jogo. Mas olha que ideia de... Pra quê, né? Qual que é obvio... Ah, é... Não sei também, galera. Não sei também pra quê. Aqui não dá. Mas se desce daí, Lefe. E se desce... Você ia ficar lá em cima. E aí? Não ia fazer nada. Né? Mas show, galera. Pô, é só que é muito bonito aqui, né? De vidro. Olha, mano. Arco-íras. Tudo brilhoso. Que coisa maravilhosa, né, galera? Aqui a gente consegue ver também uma boa parte, né? Daquela... Do local novo. Então, tipo... Eu... Como eu tô vendo aqui que não tem nenhum tipo de caverna pra gente colocar nossos slimes dentro. É... O que eu vou ter que fazer? Ah, não. Tem sim. Tem embaixo aqui. Tem um outro terceiro tipo. Tinha esquecido. Por isso que eu falei que tinha cave, né? Esse aqui... São três que a gente tem. Temos esse. Cova, aqui. Essa expansão única úmida, repleta de cogumelos para o salário e refúgio para o sol para os slimes lancheiros. Essa aqui que a gente quer. 1.800. Essa aqui que a gente vai, porque é muito... Porque é muito importante a gente colocar aqui, tá? Os nossos slimes. Principalmente os slimes que, cara, assim, não são tão interessantes no sol. Os nossos slimes texu, olha como ele fica, cara. No dono de sol. E eu... Ah, Lefa, mas aqui você pode fazer isso aqui, ó. Pode comprar o escudo solar. O que custa 425. Concordo com você. Mas pra quê? Se a gente tem a opção da caverna. Entende? Então, o nosso objetivo aqui vai ser mesmo fazer um dinheirinho para que a gente possa ir... Para que a gente possa pegar os nossos plots e gerar um dinheirinho, cara. Para a gente conseguir dar aquele upgrade na caverna. Beleza? Vambora. 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 19, 18 rosas. 9, 20. Tá, hein. Ful. Ful. Quase, hein? Quase só com aquele ali que é o nosso mais básico Slime rosa, né? Poste rosa, poste coelhinho Esses daqui, por exemplo, são mais valiosos Então certamente vai ser o suficiente pra gente conseguir desbloquear Né? Dois postes pescadores só Mais aqui Esse slime mocego, eu acho que ele também não se dá tão bem com a luz do sol, né? Mas não parece que ele morre que nem um slime vagalão Eu nem sei se eu li, cara Nem lembro de ter lido nada sobre o mocego Dá uma olhada rápida aqui Só pra gente... Ó Já li, né? Que ele não fala que não são vampiros e tal Eles adoram se esconder em lugares escuros e frios Como cavernas desse teto Então Sentem mais fome e comerão ainda mais que os outros slimes na escuridão Como em cavernas ou à noite Hum, então é ruim à noite pra ele? Deixar em caverna? Eles até podem sobreviver à luz do sol Mas as áreas são quentes e isso os assusta um pouco É É, mas vamos deixar na caverna, né? Mesmo que eles comam mais também Faltamos um, dois, três, quatro, cinco slimes, viu? Mas são cinco slimes que a gente já viu no Slime Rancher 1, né? E por isso não temos pressa pra desbloqueá-los Muitos deles eu acho que eu até já vi Mas eu só vi mesmo, né? Não fui desbloquear Vamos lá São três... Cara, são três upgrades que a gente tem O que é insano Porque lá na nossa fazenda também são três Mas foram três ao longo dos anos, né? Pra ter a caverna, o local das plantações E a tecnologia Então Cova, expansão úmida, repleto de cogumelo, salário Para o refúgio do sol e zancheiro É esse aqui, né? É que não parece aqui que é Mas é esse aqui Se for algum caverna é esse aqui Que tá escuro Né? Vamos lá É isso mesmo Aqui a caverna é mais pra frente Que legal, cara Nossa, mano Muito bonito, hein? Olha a musiquinha, trilha sonora Opa! Temos aqui, então Naturalmente, uma sambura forte Pra gente farmar sempre Que legal, cara Vamos embora Vamos dar uma explorada mais por aqui Ó, um itenzinho aqui Que dá uma cor, né? Ana Mais uma saída pra cá Ó, a gente tá voltando Nossa Não, não vou pôr não Aqui não tem nenhum item Pra gente farmar também Ele tem alguma coisa, hein? No mínimo um pé de alguma fruta Tudo bem? Não dá pra nada Bom, eu acho que eles vão expandir isso aqui, né? Faria sentido eles colocarem Esse caminho aqui Aqui mais alguma coisa Se tem Esse local aqui Ok Nada É isso, né? Então tem uma porta ali Duas aqui Três aqui Beleza Nisso a gente tem Um espaço Dois Três Quatro Cinco No mínimo cinco, né? Tá ótimo, cara Tá ótimo Bom, vamos começar Acho que aqui é a saída, né? Não Aqui é a saída Vamos começar Aqui, né? Então vamos começar colocando No mais próximo que a gente tem Que é esse aqui Certo? Ah, a gente não tem Um bug Tá bom Tá tranquilo A gente organiza isso depois Nos próximos episódios Bom, é isso, galera Então muito obrigado aí A vocês que assistiram Fizemos mais um upgrade aí Esse vídeo, né? Foi mais um vídeo de progresso Tá? Desbloqueamos um dos locais O outro eu vou fazer Lá pra frente mesmo Mas agora Tá progredindo bastante Cara O que nos aguarda Pros próximos episódios aí Vai ser simplesmente A gente melhorando Cada vez mais e mais A nossa fazenda E os recursos, tá? E claro Explorando também, né? Vai intercalando nos vídeos Um vídeo fica na fazenda Olha lá Olha lá Quebrou o negócio Que maneira a transição, ó Que da hora, mano Deixa eu dar aqui a Vocês estão com fome? E aí a gente vai Aternando, né? Um episódio A gente fica mais Na nossa fazenda E o outro A gente vai mais explorando Pra explodir gordos Pra encontrar gordos Caso tenha algum Que a gente não encontrou Enfim Tem muita coisa ainda, cara Aqueles lá Me borboleta lá Vai demorar demais Pegamos aqui, ó Nectar da Lua A gente vai ter que ficar Vários vídeos focados Só em farmar Nectar da Lua Lá de noite De madrugada Pra que a gente Conseguir explodir aquele gorda E ver o que ele nos dá Aquele negócio atrás dele ali O que é aquilo O que vai acontecer Quando ele explode Então tem bastante coisa Interessante E o slime borboleta Eu preciso deixar ele em miniatura Pra gente ver Que poder especial É aquele no episódio passado Que eu li que ele produz, né? Pra acalmar os slimes Então os slimes aqui Tem poderzinhos, né, cara? O daqui vira pedra de dia Esse daqui, cara Tem um negocinho Que fica brilhando E ele deixa os slimes Tontos Inclusive deixou Gold slime Aqui em vídeo Que vocês viram, né? Aí, ó Aí, ó Essa luzinha Deixa o slime tonto Deixou gold slime, cara Então, tipo, mano É realmente muito brabo Essas interações Olha lá, ó Que maneiro Ficar que nem um Pokémon Quando é derrotado É isso, pessoal Muito obrigado, então A vocês que assistiram Até a próxima Valeu, falou E fui